Os prós hoje em dia colocam a peça de dentro da box antes mesmo de pegar a parede. Mas se você nunca fez isso, pode ser que você erre. Então deixa eu te ensinar como é que faz. Imagina que aqui tem uma box que não tem nada dentro. Você pode só picaretar e colocar uma peça dentro e depois pegar a parede. Mas pra fazer isso, você tem que ser rápido. Se você não for rápido, você não vai conseguir trocar pra parede antes da parede do cara ser construída. Então a ideia é você conseguir trocar do cone pra parede extremamente rápido. Tipo assim, ó. Ligou? Agora só falta você praticar, então chega no seu criativo e fica fazendo isso daqui. Pronto.